6 de abril 1992, cidade de Guaratuba, litoral do Paraná. O menino Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos, desaparece. Seu corpo é encontrado poucos dias depois, sem as mãos, sem os cabelos e sem as vísceras. A suspeita foi sacrificado em um ritual satânico. A morte aumenta o medo de pais no Estado, que já sofria à época com um surto de crianças desaparecidas. Ganha grande repercussão na mídia e promove julgamentos que até hoje são lembrados. Guaratuba jamais foi a mesma. Essa história é contada com mais detalhes no podcast O Caso Evandro, da quarta temporada do Projeto Humanos. Hoje a gente recebe aqui o criador desse conteúdo, o professor e jornalista Ivan Mizanzuk. Ivan, seja primeiramente muito bem-vindo aqui a esse programinha de rádio. Muito bom ter você aqui. O podcast está aí, não sou eu que digo. Os fatos dizem que é o maior sucesso, com mais de 4 milhões de downloads. Qualquer conteúdo lançado que tenha esse tipo de adesão já é considerado um sucesso mesmo. Você esperava por isso? Como foi a gênese desse teu projeto? E se você vislumbrava essa possibilidade de hoje estar com esses 4 milhões de downloads? Bom dia. Bom dia. Primeiro prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E já te abracei lá fora, né? Que eu sou um grande fã de muito tempo. Bom, prazer. Obrigado. Obrigado. Então assim, eu não vou negar que eu já imaginava que ia ter um sucesso muito grande. O Caso Evandro. Porque o Projeto Humanos eu comecei em 2015 e eu já tinha ali 4 anos de experiência com podcast. Comecei meu primeiro podcast em 2011, que foi o Anticast. Começou com o podcast de design, virou podcast de política. Ótimo nome. Porque o Brasil nos obrigou a isso, né? Mas aí, o Projeto Humanos, quando começou em 2015, eu já tava querendo adotar um modelo que é muito forte nos Estados Unidos, que é o chamado podcast storytelling, né? Que seria um jornalismo narrativo. A melhor maneira de descrever ele, eu gosto de pensar, é como se fosse um filme pra ouvir. Então, ele já tem uma produção muito mais trabalhada, ele é bem mais complexo de fazer. Então, eu brinco que cada 15 minutos é 5 horas de edição, né? Cada 15 minutos que você ouve é 5 horas de edição, mais ou menos, sem contar toda a pesquisa e tal. E 2014, um ano antes de começar o Projeto Humanos, já teve o fenômeno do Serial nos Estados Unidos, que foi o podcast que abriu o mercado do podcast lá fora. O podcast já era uma coisa antiga, tinha uns 10 anos, pessoas muito boas fazendo, mas o Serial foi meio que virou a febre do podcast e era um caso criminal. Então, eu imaginei que se eu fizesse um bom caso criminal, eu ia ter uma boa repercussão. E o caso Evandro, lá no Paraná, era um caso que eu tinha a idade do Evandro e das outras crianças que desapareceram também, então sempre me assombrou aquilo. Eu costumo brincar que o caso Evandro foi a minha maneira de lidar com os meus demônios pessoais também, né? Sim, então...